Lá chego eu, diria melhor, e apresento uma emenda de 15 milhões de reais. E continuou a demorar a vinda de recursos do aproveitamento da barragem e eu, no outro ano, eu acho que foi em 97, 98, não é, Lívia? No outro ano, eu apresento 15 milhões de reais para a barragem, eu fude. Ora, meus amigos, eu poderia ter dito, olha, eu já fiz a minha parte, eu já construí essa barragem que é uma das maiores barragens do Nordeste, de 600 milhões de metros cúbicos d'água. Agora, que os outros façam a sua parte. Os outros não, vamos falar, claro, a outra faça a sua parte. Mas, meus amigos, se isso não foi feito... Ah, olha a boca, é... Você não me prometeu, rapaz. Eu estou vendo, eu sou cego. Então, meus amigos, então, meus amigos, hoje, nós estamos contando, graças a Deus, uma história inteiramente diferente. A gente começou a falar de água e haja água. E o que é certo dado de dizer as outras coisas que eu fiz, que nós fizemos, porque Henrique disse muito bem, tudo isso que foi feito aqui, não foi feito apenas por um, foi feito por dois, foi feito por três. Ele realmente consolidou a barragem de Santa Cruz. Parece que foi o destino que entregou a Garibaldi Alves a construção da barragem e a Henrique Alves a consolidação da barragem. Então, eu tenho aqui emendas, Gorete, que representam um milhão e duzentos mil reais, sendo quinhentos para melhorias sanitárias domiciliares, que já está empenhada. Chega que eu estou precisando de um óculos melhor, né? Quinhentos mil. Tem que conseguir. É, quinhentos e quinhentos para... É, pavimentação e dredagem mais quinhentos mil, mas fique certa a minha duzentos mil para Unidade Básica de Saúde em Melancias. Quarenta mil para a PAMI no município de Apodi. São coisas pontuais e não se comparam aos grandes investimentos como o da barragem, mas são coisas absolutamente essenciais, porque nós não podemos pensar só nas grandes obras, só nos grandes serviços. Nós temos que pensar no posto de saúde, nós temos que pensar na creche, nós temos que pensar naqueles serviços que precisam funcionar e se estão funcionando, estão graças à dedicação da equipe de Gorete Pinto, que é uma equipe que só vai nos dar alegria, eu tenho certeza. Então eu queria terminar dizendo ao povo de Apodi que é o deputado Valteral. Nem Elia e nem Zeca gostaram. Depois eu explico, nenhum dos dois. Tem gente aqui que sabe, outros não sabem. Mas, meus amigos, nós vamos continuar a nossa peregrinação. Nós vamos, esse homem terminou de Pinto e a Vandinho e a essa equipe valorosa e a todos que estão aqui. Eu sei, olha, eu já fui prefeito, eu queria só dizer isso mais, que eu já estou falando muito. Eu já fui prefeito de Natal. Então eu sei o que é a gente querer fazer as coisas e não conseguir. Tem noites que a gente dorme, mas tem noites que a gente não dorme. Eu, por exemplo, quando era prefeito de Natal, quando chovia, eu não dormia. Porque a chuva criava muitos problemas na cidade. Então eu sei o que Gorete está passando. A receita caindo, o que está caindo a receita federal, está caindo a estadual, está caindo a municipal. Eu sei o que é isso. Então, Gorete, fique certa. Não se angustie, não desanime. Isso vale para Maristela, para Brás, para Lanice. Não se angustie, porque, sobretudo... Eu pensei que era tribunos querendo que eu encerrasse. Era um besouro? De modo que eu queria pedir a eles e dizer, fazer justiça. Eu não sou lulista como Henrique, não. Henrique está um lulista que o PT perde para ele. Eu não sou tão lulista, mas eu queria dizer aos prefeitos que realmente não houve um governo que recebesse os prefeitos na marcha dos prefeitos, como Lula recebe os prefeitos. Quem vai a Brasília sabe muito bem que antigamente os prefeitos eram recebidos numa comissão. Se tiravam a comissão para o presidente da república receber os prefeitos. Agora Lula recebe os prefeitos de peito aberto. Porque é macho. Ah, danado. O que é que eu faço com esse homem, por amor de Deus? Olha Henrique, eu estava até elogiando o Lula, mas ele atrapalhou o Lula. Eu queria dizer a vocês que realmente foi uma coisa que marcou o governo de Lula, Maristel, Lanice, eu acho que já foi lá. Gorete foi. Todos foram a Brasília. Não é que Lula atenda todos os pleitos, mas ele recebe os prefeitos. Mas ele vai lá, ele leva os ministros. Todos os ministros. Então, há um presidente assim sensível. Eu vou dar um pulo aqui. Não vou falar sobre o outro nível de governo, porque não sei. Eu também não quero.